Pessoal, essa é a nossa música própria, essa música aí é que fala que você tem que fazer o que você quiser e a filosofia do Guaxini é essa, a gente é brega e rock'n'roll, entendeu? Eu quero ver todo mundo no refrão cantar sobre olhos de Guaxini e as loucuras no Cateirão Fim. Faz o que tu queres antes de ser tudo da lei. Faz o que tu queres antes de ser tudo da lei. Faz o que tu queres antes de ser tudo da lei. Faz o que tu queres antes de ser tudo da lei. Faz o que tu queres antes de ser tudo da lei. Faz o que tu queres antes de ser tudo da lei. Faz o que tu queres antes de ser tudo da lei. Faz o que tu queres antes de ser tudo da lei. Faz o que tu queres antes de ser tudo da lei. Faz o que tu queres antes de ser tudo da lei. Faz o que tu queres antes de ser tudo da lei. Faz o que tu queres antes de ser tudo da lei. Faz o que tu queres antes de ser tudo da lei. Oh, Ramíuca-!!! Tomem o orçamento com a Escola do ano no dia Oh cualそれは que a存GE Ohakovak o從 구독 a Escola do ano no dia E aí 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 E aí